Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo de feirinha de rua, eu estou aqui na rua da Juta com os casaquinhos aqui bacana, olha, pra mostrar pra vocês, ele já passou aqui pra mim que tem PMG está R$ 25,00, são casaquinhos aqui, olha, de moletons, grosso até, bem grossinho, bem bonitinhos vai ter cinza, rosa, grafite, esse aqui quanto tá amigo? R$ 13,00, tem outras estampas desse aqui? é uma blusinha com bolso, olha, com botõezinhos, R$ 13,00, mangalonga, tá? tem celular amigo, o número? 9, 855, 855, 328, 26, tá? Se precisar fazer envio, você faz? faz envio? Faz envio, faz entrega no ônibus, a partir de quantas peças? acima de R$ 50,00 a R$ 100,00, ok pessoal, continuando aí na caçada pra vocês continuando aqui na feirinha da Juta, eu achei aqui, olha, conjuntinhos infantil até que tamanho você tem esses conjuntos, amigo? 2, 4, 6, 8 e 10 é o que? Homem-Aranha, é Capitão América, é os conjuntinhos com touca, olha capuz com capuz, é, touca, capuz tem várias estampas várias cores, olha aí, até que idade? tem o tamanho 2, 4, 6, 8 e 10, amigo tamanhos 2, 4, 6, 8 e 10 quer falar seu WhatsApp pra mim? é 997-48-48-42 997-48-48-42 você faz envio? faz envio, pessoal, olha, tem uma aqui, olha, montadinho aqui, olha vou mostrar pra vocês é continuando aqui na Rua da Juta, tá? na feirinha de rua aqui tem os maniquezinhos, esses conjuntinhos ok, pessoal, continuando aí na caçada continuando aqui, pessoal na feirinha da Juta eu achei mais conjuntinhos aqui infantil, olha que fofo, e com capuz você vai ter até que tamanho desse conjunto, moça? até o tamanho 12? do 0 ao 12? do 0 ao 12, ela tem aqui a opção de cores, olha cadê o seu número do celular? olha o número do celular dela aqui, olha você faz envio? faz envio? ela faz envio a partir de quantas peças? a partir de 20 peças, amiga então, ó conjuntinho aqui tá 35 reais, né? 35 reais, pessoal continuando aí na caçada pra pegar novidade pra vocês continuando aqui hoje eu tô pegando bastante conjuntinhos infantil pra vocês, olha mais conjuntinho aqui infantil de moletom que fofo tem até que tamanho, amiga? de 2 a 12 ela já passou aqui pra mim olha, aqui está 35 reais olha que fofo conjuntinho aí com capuz é, continuando aqui na rua da Juta na rua da Juta a banca dela fica ali, olha quase de esquina aqui com o número 300 tá? vou mostrar o contato dela aqui pra vocês, olha o contato você faz envio, amiga? faz envio pelo correio? faz envio aqui, pessoal continuando aí na caçada pegar novidades pra vocês, pessoal aqui, pessoal continuando aqui na rua da Juta eu achei uns conjuntos bacanas aqui você tem numeração desses conjuntos? PMG? sim PMG também ou não? tem com todas as cores o tamanho? PMG PMG olha aqui, pessoal outras cores isso aqui é matela C, né? é matela C? olha que fofo, pessoal muito fofo aí ele vai ter outras cores esse é R$39,90 também? com capuz, olha com capuz com capuz R$39,90 olha esse daqui, olha R$39,90 esse aqui é um moletom esse aqui também é matela C, olha R$39,90 ele vai ter PMG e GG, pessoal a banca dele, olha fica aqui, olha em frente o número 253 mas também eu já vou pegar o WhatsApp dele pra vocês quer falar seu WhatsApp, amigo? sim outro aqui é na loja é na loja aqui muito moderna você tem mais na loja? você não tem nem o cartãozinho da loja? vai aqui pela batalha pela batalha que nem mora fala seu WhatsApp porque aí o pessoal pega é o meu saldo eu não saldo aqui batalha olha aqui, pessoal ele não tem o WhatsApp aqui na banca que tá na rua aqui, olha feirinha de rua aqui, continuando aqui, olha e R$39,90 os conjuntos com várias estampas aqui na frente várias opções mais R$39,90 preto olha esse vermelho que lindo, pessoal lindo maravilhoso olha, amiga continua olha, pessoal continuando aí na caçada pra pegar a novidade pra vocês infelizmente ele não tem o WhatsApp olha infelizmente você quer ir lá pegar? é então, pessoal eu consegui o cartão tá? o contato aqui da banca pra vocês dos conjuntos olha R$39,90 eu consegui o cartão pra vocês ok? continuando aí na caçada pessoal pra pegar a novidade pra vocês eu saí da Rua da Juta eu entrei aqui pela entrada aqui olha do Hotel Family tá? aí eu vou fazer esse corredor aqui passar por esse corredor aqui e eu vou fazer ali a Rua Rodrigo dos Santos ok? vou ver o que eu consigo achar aí pra vocês eu cheguei agora aqui na Rua Rodrigo dos Santos olha aí essa banca aqui tá quantas vezes? vinte e cinco vinte e cinco vinte e cinco esse de Mangalonga vinte e cinco o bode de Mangalonga ela falou que tá vinte e cinco também o bode de Mangalonga vinte e esses sem manga regada dezoito aqui está o contato da banca pra vocês olha aqui eu saí eu já estou aqui na Rua Rodrigo dos Santos tá? vou sair desse corredor aqui olha do Hotel Family já parei de frente aqui com essa banca aqui que ela tá com um vestidinho legal aqui e vai ter cores hein? olha tem mais cores nesse vestido né amiga? tamanho único tamanho único pessoal continuando aí na caçada pessoal aí aqui olha na outra banca aqui bem em frente quase o centro comercial Family onde eu saí olha tem a banca aqui do rapaz com as blusas em suede quanto amigo? 12 reais 12 reais as blusinhas em suede tá bonitinha e tem cores olha tem o bege tem o bege mais clarinho e ele tem aqui pessoal uma saia aqui de vinil quanto tá essa saia amigo? dezoito dezoito as saias é em vinil né? vinil saia em vinil tem tamanhos ou não? é tamanho único tamanho único e as blusas também tamanho único? as blusas PMG PMG as blusas e as saias são tamanho único aí essa aqui em couro é quanto? é dezoito também é dezoito também as saias? qualquer uma saia dezoito e as blusas doze pessoal tem o whatsapp amigo? tem nove sete nove sete nove cinco nove cinco nove quatro nove quatro cento e dez cento e dez? cento e dez tá quanto amigo sai? e o DDD onze pessoal continuando na caçada aqui na Rodrigues dos Santos pra vocês ele comedou continuando aqui na rua Rodrigues dos Santos com essa banca aqui olha o contato da moça pra vocês em frente aqui o hotel family ainda tá ela vai ter sainha é couro essa sainha é couro quanto tá essa saia? vinte reais e o bori manga longa? quinze quinze e esse manga curta? dez 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 reais pessoal olha que fofo dez reais quinze reais esse manga longa aí sai aqui vinte esse daqui também vinte esse canelado é dezoito bori e esse vinte quinze olha que fofo quinze reais e a calça amiga? vinte e cinco a calça em couro essa bege também? tá olha e ela vai ter aqui opção de cores pessoal já mostrei o contato dela aí pra vocês olha ela vai ter opção de cores esse aqui tá quanto? dez dez reais olha que fofo ele é tipo ciganinha, né? isso dez reais pessoal continuando aí na caçada pessoal continuando aqui na Rodrigo dos Santos olha ele tem aqui umas calças em malha crepe que está vinte é vinte reais a calça vinte reais calça em malha crepe já tem detalhe do lado na feirinha aqui olha o movimento tá da feirinha e vai ter o que? as calças os bodes quanto está o bode amigo? bode vinte só bode não ao bode manga longa? é dezoito amiga dezoito qualquer um desses? é dezoito até vinte esse tá doze ó dezoito esse tá doze esse vinte tem que ter que trocar porque pessoal aqui fica em frente ao shopping ao Brás tá? a rua Rodrigues dos Santos shopping ao Brás tá? a banca dele aqui ó em frente também o shopping da Juta a banca dele só tem essas cores também continuando aí na caçada pessoal aqui continuando na Rodrigues dos Santos em frente ao Brás ainda tá? o movimento aqui olha olha isso aqui tá feirinha essa banca do rapaz aqui olha está com esse bode lindo maravilhoso eu achei olha o detalhe da manga desse bode pessoal olha isso gente que pouco e ele vai ter opção de cores vinte reais esse bode esse aqui também de malha canelada também vinte também olha isso aqui gente aí ele vai ter opção de cores aí vai ter aqui olha esse tamanho é tamanho único né amigo tamanho único vou mostrar aqui o contato dele pra vocês olha dos bodes que tá o contato dele tem instagram né amigo tem instagram olha esse aqui pessoal esse daqui também tá vinte também também vinte pessoal olha vai ter opção de cores o tamanho é tamanho único tá? eu achei muito bacana esse aqui tá divino pessoal lindo mesmo pessoal continuando aqui na Rodrigues dos Santos eu achei uma banca aqui com umas blusinhas muito bacaninhas olha blusinhas manga longa infantil pessoal olha que foco muito foco ele tá com o whatsapp dele aqui olha no cartão aqui olha o whatsapp do rapaz aí vai ter PMG e GG essas blusinhas olha gente que lindeza PMG PMG né? PMG GG PMG e GG o GG veste até que idade mais ou menos? até o tamanho é o tamanho 10 pessoal olha que foco olha que foco olha que foco eu amo coisinha assim infantil olha que foco olha da Minnie olha esse aqui gente o GG ele falou que veste mais ou menos até um tamanho 10 veste um tamanho 10 tá? já filmei o contato dele aí pra vocês no encanto né Banca fica aqui em frente ao Braz ainda tá? eu vou ficar por aqui hoje pessoal espero que vocês tenham gostado deixem uma curtida aí no canal e se inscrevendo vocês que não são inscritos vou focar aqui mais uma vez nessa fofura aqui olha gente tchau pessoal beijo beijo ficando por aqui hoje e não grata e não grata